E aí, Leozinho? Ah, e aí, mano, como é que você tá? Tô de boa, viado. Você que acha que isso aqui não vai tá muito de boa hoje, né? É, velho, tô meio pá, né? Meio tristão com a situação que ficou aí. Ficou chato, né, mano? Pra nós. Ficou chato até pra mim. É, não, ficou chatão, né, velho? Você viu o que aconteceu no último vídeo com ele? Ficou bom, foi trentar. Ah, mas ele falou educado. É, não, eu tentei educado. Mas o que eu quero descobrir hoje é que se ela namora aquele moleque lá, o Matheus, ou não, não faço ideia. Como é que a gente vai fazer? Bom, eu vou, deixa que eu entro primeiro, eu e o Garcia primeiro, como se tivéssemos vindo sozinhos. Aí depois a gente pede pra você entrar, fechou? Vou entrar quietinho. Fica com o seu celular na mão que eu e o Garcia vai te ligar. Sim, imagina se o cara namorar a mina, mano. Nossa, que confusão, mano. Bola, esse cara mó da hora, tá ligado? Mas se ele não namorar, aí... Aí é bafo, me esquece. O cara nem se ia acertar, tá pensando em frente. Aí é bafo, tio. Aí é bafo. Não namorou, foda, não, tô brincando, tô brincando. Mas é isso, rapaziada, vamos entrar lá. Fica mais ou menos ali atrás dos carros, velho. Pra não dar bem, ó. Vixe, Garcia, esse leozinho só traz problema pra nós, pessoal, meu Deus. Vamos entrar aqui na loja do Gui. Eu nem avisei que eu tava vindo, tá ligado? Pra... Sei lá, né? Vai que o outro moleque que vem não tá aqui. Opa, Vitor. Opa. E aí, Gui? E aí, Lombatão, beleza? Tranquilo? Deixa eu te cumprimentar aqui. Pode firme ou não? E aí, Samu? E aí, Gui? Que boa? Que bom, mano? Nossa, viado, que história que deu ontem, hein, mano? Ah, cara, foi um negócio meio desagradável, né, meu? Eu fiquei até sem jeito também por ele ser cliente, né, velho? Mas cê sabe, é sobrinha, né, cara? É sangue, né, velho? É, mano. Eu acho que o cara é meio invasivo, assim, entendeu? Não, eu quis impedir desculpa por mim, porque eu que trouxe ele, né? Ah, não, sim, pô. Nós é parceiro, cê sabe disso. A gente é blindado, né, cara? E foi que nem eu disse no carro pra ele, tá ligado? Falei assim, mano, Gui é gente boa, tipo assim, nunca fazeria isso. Tipo, Gui é bacana pra caralho. Toda vez, primeira vez que eu vim aqui, entendeu? Super bem. Quando cê veio aqui também comprar um tênis, Garcia. Verdade. Entendeu? Super bem. Todo mundo fala bem, mas foi uma coisa que também até eu, se colocar no lugar, imagina você também. Sim. E acontecer isso aí, seria desrespeito ao trabalho também, né? Sim, sim, sim. E falta uma pessoa também aqui pra pedir desculpa também, o Matheus. É, o Matheus? Ixi. Também, não é eu não, né? Não, não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo só pra resolver isso aí, né, meu? Pra não ficar essa história chata e... Eu fiz sininho pra caramba, nem dormi muito de noite, cara. Tô preocupado. Falei, tudo bem? Suave? Suave. Ih, mano, vim pedir desculpa com aquele negócio. Mas foi o que eu não entendi. Ele e ela são o quê? Primos, são primos. São primos? Ah, tá explicado. Não, tá explicado, tá? Porque ele ficou bravo. É. Mas daí... O Leozinho queria vir aqui também, tá ligado? Pra pedir desculpa, sabe? Ah, cara. Eu por mim, tipo assim, não tem mágoa nenhuma contra ele, né, cara? Não, é, daí dependeria do Matheus, tá ligado? É, é difícil, né? Mas vamos tentar resolver da melhor forma, vamos tentar resolver, Matheus. Ô, eu chamei ele lá fora, porque ele tá lá fora. Ele nem quis entrar primeiro, ele pediu pra gente entrar. É só ele respeitando o som da sobrinha, né, cara? Ô, Gui, mas tem problema? Será, mano? Do quê, você fala? Matheus, vai estar de boa? Ah, mas entra, é fato ele entrar aí. Nossa, mas eu não me dei. Você é louco? Sai na... Não, vai, vai. Chama o Leozinho, chama o Leozinho. Aí, rapaziada, trouxe o Leozinho. Viu, rapaziada? Oi, mano, como que tá? Tu falou? Oi, rapaziada, vamos resolver esse assunto. É, não, vamos colocar as coisas em dia aí, velho. Queria aproveitar que eu vim aqui de novo pedir desculpa aí pela situação. Ficou meio chato também. Não sei, cara. Não era o ambiente certo, né? Fiquei também preocupado aí, cara, que você veio com um cliente. Falei, pô, querendo não. Mas você sabe, é sangue, né, cara? É, filho errado. Não, eu entendo vocês. Acho que fosse no seu lugar, eu falei a mesma coisa também. Com certeza. Eu entendo vocês, sim. É a mesma coisa do meu filho, assim, na sua casa. Você tem irmão, não? Tem. Tem chegada, nem sendo sua irmã, nem conhece. É, não. É chato, é sangue, né, meu primo? É, não, com certeza. É chato, pera, chato. Dá a impressão que você não tá respeitando o ambiente de ninguém, entendeu? Sim, entendeu? Mas é o lugar melhor copiado também, né? Sim, sim, tá respeitando o ambiente. Então, se já chegar em vazio, entrando assim, sabe como é que é. Acho que você tem que chegar meio devagar, respeitando aí a área de cada um, entendeu? Não, fechou. E aproveitadamente, já que eu vim aqui, queria perguntar pro Matheus, o que que ela é de tudo, mano? Ah, ela é minha prima, velho. Por que? Ah, porque, tipo assim, se você não namorar ela, qual o problema da em cima dela? Ah, ela está tirando. Já, já, já está tirando. Ah, já, já está tirando. Mas a menina não ia pedir desculpa, mano? Eu vi, mas a menina não namora, mano. Ah, mas não, você não ia pedir desculpa. Ah, nem namora, velho. Qual que é o problema daí? Desculpa. Não, fica de boa, fica de boa. Não, 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 não. Sai de boa, eu vou embora, vamos embora com isso aí. A menina nem nada do sexto, vô. Não, calma aí, Leozinho, cara. Ô, Leozinho, caralho. Bota aqui, mano. Sai de boa, tio. Não, vai, dá pra buscar mais, vai, mano. Tchauzinho, que é isso, tio? Vai, menina, mora, velho. Pera aí, que que tem, tio? Vai resolver com o cara lá, parça. Oficial, homem, tio. Vai resolver como homem, tio. Mas o moleque que é moleque, tio. Ah, vai lá com ele lá, Marcelo. Vai lá com ele lá, tio. Pera aí, a gente já vai. Fica aí. E aí, mano? Fica aí, mano. Fala, rapaz, Christiano. Vamos morar daí, velho. Calma, tio. Vamos resolver. Sai fora, velho. Calma, viado. Sai fora, mano. Ué? Ai, que esses moleques estão fazendo aqui? Vai, mano, desvada. Rala, tio. A menina é solteira, ó. Tá me errando a menina por quê? Vai, vaza daqui, rala. Vai, some. Some, tio. Vai, some, some. Sai fora, ô. Tá, vamos embora logo. Deixa esse carro aí, velho. Não, calma, Dalzinho. Calma, calma, tio. Que merda, velho. A menina nem namora. Qual que é o problema? Calma aí, viado. Vamos conversar, bicho. Ah, e aí, mano? Fica de boa. A menina é solteira, tio. É primo. É que nem eu falei. Vamos com calma, tio. Vamos com calma. Vamos com calma, parça. Ó, o que você quer falar? Ué, tio, ó. Pelo menos ela já sabe de uma coisa. Ela é solteira. É solteira, tá? Vai, vem aí, velho. E aí, falou, ó. Volte se lavar o carro. Entra lá, vai. Vamos. Vamos dar uma volta. Bora. Rapidão. Não, vai lá na frente. Vai lá na frente. Pô, vamos. Rapaziada, já tô com o Leozinho. A gente saiu. Levei pra tomar água. A gente tomou um sorvete ali. Tá mais calmo. E, velho. Ó, uma coisa, pelo menos, Leozinho, a gente sabe que eles não namoram nem nada. Então, tipo, se não foi desrespeito, se eu, questão de namorar e pá. É, foi mais difícil. Mas o que eu acho que eles não gostaram foi por conta do bagulho de... Tá trabalhando ali, será? Tá trabalhando, sim. De certeza. Deixa eu me botar o carro aqui primeiro. É que, mano, eu penso assim, velho. Pô, eu sou de família, pá. Eu tenho meus princípios. Pô, o que tem que... Eu sou cliente, mano. Eu tratei o meu nome mó bem. Fui educado com os caras lá. Não, assim, tá certo. Nessa parte, você foi educado e pá. Só que, tipo assim, você quer ter um bagulho com a mina, quer sair. Sim, velho. Eu quero ficar de boa com ela. Eu tento arranjar o Insta dela e o Garcia. A gente tenta e daí... Vê se você vê por fora, tio. Mas tem medo de ver se a mina quer. Mas se ela não foi na intenção de passar o Insta dela pra você... Ela já quis. Já quis. Se ela não falou, não, não, tá trabalhando. Tipo assim, então ela teve uma intenção de se ela quis. Exatamente. Então o que a gente pode fazer? Vamos tentar marcar o encontro. Sem ser aqui, tá ligado? Sem ser aqui. Pegar o Insta dela, chamar o Insta e marcar outro lugar. Aí depois, tipo assim, se começar o negócio a andar com ela, nós falamos com eles aí. Falar, ó, apresenta os pais, essas coisas. Sim, daí a gente pode chegar e falar, ó, foi por fora daqui. Não tem nada a ver com o ambiente de trabalho e pá. É isso, apajada. Tem que fazer isso então, mano. Vocês viram aí. Nossa, mas eu fiquei muito braço, é louco, mano. Tô chateado até agora com a situação, mano. Mas eu tô certo, mano. Eu acho que a gente... É, ainda foi a maior intenção, tipo assim... Ah, mano, se eu sou chato... Resolvi, tá ligado? Vamos lá voltar buscar o Garcia, tá ligado? Vamos embora. Sem querer deixar o Garcia lá. Deixa eu ficar calmo. É emoção do bambulho, a gente deixando o Garcia. Daí eu falei, eu avisei ele no WhatsApp também. Deixa eu já mandar uma mensagem pra ele. Avisando que a gente tá chegando pra ele sair, mas a gente nem precisa entrar lá, tá ligado? É, não, não quero nem entrar, mano. Vamos pra casa, vamos fazer outra coisa, mano. Vamos sair. É, vamos fazer alguma coisa de noite, tomar um sorvete, tomar um lanche, um covecinho. Já conversa com a minha lá, vamos ver se consegue tomar um sorvete pra ela hoje, um lanche, um covecinho, sei lá. Muito apressado, Leozinho. Mas vamos ver, vamos ver. Tá, vamos lá. Vamos com calma, né? É isso. Mas tá bom, acho que hoje já chega de confusão. Nossa. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri